Vamos falar agora sobre o uso da tribuna, muito frequente também, um recurso muito utilizado pelos comunicadores. Eu, falando de mim agora, prefiro falar sem tribuna, solto, no auditório, mas tem eventos que nós vamos que todos falam atrás da tribuna, então utilizemos a tribuna. Ela também é uma mesa suspensa, você pode levar o seu roteiro escrito para apresentar, para olhar para ele. Então você apoia na lateral da tribuna, quando você for falar na tribuna, você já entra no cockpit aqui, vamos chamar assim, entra dentro da tribuna, você já apoia na parte inferior da tribuna, não em cima, não em cima, mas embaixo dela. Flutua, 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 aproxima.